Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Moro só do meu Brasil Mestre do sangue Vem lindas canções Vem nos ensinando na palestra Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Vem lindas canções Vem lindas canções Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Alô, alô Terezinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da bordela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, alô Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço Que a Bahia já me deu Rego e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Aquele abraço A loucita do Flamengo Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Boa noite O que tal nós dois, numa banheira de espuma? O corpo caliente, um doce farmente, sem culpa nenhuma. Fazendo massagem, relaxando a tensão, em plena vagabunda, escutando a disposição, falando muita bobagem, pegando com água e selar. Lá no reino de Afrodite, o amor passa dos limites, quem quiser que se habilite, o que não falta é apetite. Essa aqui é a Paula Soares, esse aqui é o Maridão, o doutor Ken Chikabuto. Aqui é a doutora Alice Chikamaua, doutora Beth. Alguma sacada, um conjunto de piscinas, lá o fundo atrás da barra. Aqui é a nossa boa cozinha. Aqui é a doutora, para fazer a tela, sem ovo, deixa ela ver a lotada. Aqui é para os jovens que mandarem. Olha o Gaspit. É pra quem quiser que se habilite, o que não forve a que-se habilite, o que não forve a apetite, o que não forve a apetite. Vamos ver, nós temos aqui o queinha, para as crianças. a gente tem bem lixos aqui para quem tem muito chão e uma vista razoável para viver a vida vai na chuva mesmo não faltava abandonar a velha escola tomar tudo feito coca-cola fazer da minha vida sempre o meu passeio público e ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só comigo talvez eu seja o último romântico só falta reunir a zona norte e a zona sul não 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 continue seu casulo não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Vida, vamos? Ah, tô vendo uma lenda. É, isso que eu disse. Ah, avisa. Tirou agora? Não, não. Você tirou agora? Vem. O bagulho é feio. Tô de geroujo, tá ligado? É, eu quero mais aqui. Tchau. Ei, vamos fazer tirando estoura. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Você quer mais?